Bom, Joyce, em primeiro lugar, maravilhosa tarde, quero agradecer a você por estar me recebendo, agradecer a sua amiga também por estar juntinho de você, não te deixando sozinha. Quem está te dando esse presente com muito amor e com muito carinho é o Rodrigo. E antes de começar essa homenagem pra você, eu vou te falar uma coisinha, minha amiga, e de verdade é de coração, é o que eu acredito, e às vezes até acabo sendo repetitivo nas minhas homenagens, mas é realmente o que eu acredito. Eu geralmente quando chego com um carro de loucura de amor, Joyce, a primeira reação que as pessoas têm é olhar pra mim, pro meu carro, pra pessoa que está recebendo homenagem, e as pessoas pensam assim, meu Deus, que mico, não é assim? Que vergonha, se eu recebo um negócio desse eu mato. Deus me livre de receber um negócio desse, e por aí vai. Mas uma coisa é fato. A diferença, minha amiga, é que esse tipo de homenagem não é qualquer mulher que recebe. Esse tipo de homenagem quem recebe é a mulher. Esse tipo de homenagem, uma mulher pra receber de um homem, ela tem que ser muito amada, especial, diferenciada. Tem tanto marido, Zé Ruela, que a mulher faz aniversário, o cara vai lá e compra um fogão, compra uma geladeira, reforma a cozinha. E ainda tem aquele Zé Ruela que leva a mulher num motel, achando que é o melhor presente do mundo. Você tem o privilégio de ter um cara que tem um amor incondicional por você, que não tem vergonha de demonstrar esse sentimento. E eu acho que o maior patrimônio que uma mulher pode conquistar na vida é encontrar um homem que valha a pena compartilhar a sua vida e a sua história. Porque eu sempre costumo dizer que mico é relacionamento falido. Mico é você não ter ninguém pra amar. Mico é, às vezes, você invejar a história de amor da sua amiga. Eu acho que esses são os maiores micos que uma mulher pode pagar. E você não faz ideia do amor incondicional que o Rodrigo tem. E por isso ele me chamou pra te dar esse presente. E não foi fácil, porque você ficava no pé dele o tempo todo e ele não conseguia fazer essa homenagem, conversar comigo pelo WhatsApp. Mas ele deu um jeito e conseguiu. Por isso, minha amiga, pode ter certeza absoluta, esse tipo de homenagem, só realmente uma mulher muito amada, especial e diferenciada tem o privilégio de receber. Às vezes as pessoas acham que pra você fazer uma loucura de amor, Joyce, você precisa reunir um monte de gente, você precisa fazer festa. E não é nada disso. Pra você fazer uma loucura de amor pra uma mulher, você só precisa de duas coisas. Alguém que saiba fazer, um cara que ama incondicionalmente e uma mulher que merece. Aliás, são três coisas, eu falei disso. Por isso, minha amiga, parabéns por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem. Pode bater forma que ela merece, merece mesmo. Merece, minha amiga. Muito bom! Queria convidar as meninas pra ficar do ladinho delas, pra não ficar sozinhas. Juntem aí, meninas. E eu vou começar essa homenagem pra você com uma mensagem. Receba com muito carinho, porque ela é pra você. Queria convidar as meninas pra ficar do ladinho delas, pra ela ficar sozinha. Juntem aí. Quero que ela sinta-se abraçada por vocês. Um amor não nasce da noite para o dia. Não surge como um relâmpago repentino que aparece no céu. Mas brota, como uma semente e com o passar dos dias, consolida-se, como a raiz da terra. A nossa história foi assim. Primeiro, uma paixão nos tomou. E aos poucos, o sentimento foi amadurecendo, até que pudemos nos firmar no amor responsável por nossa união. As dificuldades surgiram, e sei que virão outras. Mas não me arrependo um só segundo por ter escolhido você para amar por toda a minha vida. Você tem sido a minha companheira, confidente e amante. Conhece todas as minhas qualidades e defeitos. Cada segredo do meu coração. E sabe tirar de mim o que tenho de melhor. Neste dia tão importante, em que tem a chance de sonhar, em que volta a ser um pouco criança, e renova a sua própria vida. Queria que soubesse que você sempre será a melhor mulher, a melhor amiga, e a melhor esposa. Eu amo você. Feliz aniversário, meu amor. Uma salva de palmas para a nossa homenageada. A dedicação para te dar esse presente, ela foi tão intensa, ela foi tão especial. Tudo que você está vendo e ouvindo, tem o toque pessoal do seu amor. E interessante porque eu falei para ele assim, manda uma cartinha para mim, para a gente ler para ela na hora e tal. Aí ele falou assim, Nelson, eu sou muito ruim para escrever, eu não sei muito o que falar. Eu vou falar um pouquinho mais ou menos sobre a nossa história, e aí você monta alguma coisa. E eu achei o que ele escreveu com um conteúdo tão bacana, que é praticamente uma carta. E eu recebi isso pelo WhatsApp, que eu vou ler para você agora. Nós estamos há quatro anos juntos. E ela apareceu em um momento na minha vida, onde eu mais precisava de alguém. E eu estava no zero. Mas o jeito dela, positiva, trabalhadora, super honesta, amorosa. Ela deu um up na minha vida, que você não faz ideia do quanto ela é importante para mim. Em menos de um ano, juntos, nós nos casamos e tivemos um filho maravilhoso. Temos um filho lindo, chamado Enzo. Ela é muito especial para mim. Ela trata todo mundo sempre muito bem, sorrindo. E ela é uma mulher que nunca desiste dos sonhos dela. Nós nos conhecemos através da internet. Enquanto muitos casais se separam por causa da internet, eu tenho o privilégio de dizer que conheci o amor da minha vida através da internet. Temos amigos em comum e eu mandei flores e uma caixa de bombom para ela. E convidei ela para sair. Foi onde tudo começou. O resto, o resto, o resto é história. O fim, eu não sei. Mas o que eu posso dizer é que é o começo. Eu amo essa mulher incondicionalmente. E essa foi a forma que eu encontrei para dar um presente para ela que ficasse para sempre. No coração e na memória. Eu amo ela demais. Ela é o amor da minha vida. A palavra é o seu amor. Pode bater palma aqui. Merece, merece mesmo. Sabe o que eu acho legal, Joyce? Eu vou falar uma coisinha para você, minha amiga, e é de verdade o que eu acredito. Eu faço muita loucura de amor. Eu falo muito aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, aquilo que eu sinto. E eu sempre digo que pequenos gestos mostram o tamanho do amor que as pessoas têm pela gente. Por exemplo, um pequeno gesto. As meninas que estão aí com você. Já mostram o carinho que elas têm por você. Porque se não tivessem esse amor por você, estava você sozinha e elas do outro lado da rua. Mas não, elas estão aqui. Para você e por você. Isso mostra a força da palavra amizade na tua vida. Esse é o primeiro ponto. A gente olha para você e vê uma energia extremamente positiva. E é muito interessante porque tem muita gente que olha esse tipo de homenagem. E acha que isso é cafona, brega. E se a gente olhar para as nossas famílias, para qualquer família, os mais cafonas, os mais bregas, são os mais felizes. São os que têm o casamento mais longo, mais duradouro. São... É o casal que não brinca de casinha. É o casal que ama aqui e não aqui. E eu acho que esse é o sentimento mais nobre que a gente pode ter. Que é o amor. Porque é um sentimento que não divide classe social. O rico ama, o pobre ama, a classe média ama. Todo mundo ama. Só que alguns têm o privilégio de compartilhar esse amor. Outros não. Eu acho que tem muita mulher que diz que homens são todos iguais. Eu acho que a atitude do seu amor mostra que existem realmente aqueles que fazem e faz a diferença na vida de uma mulher. Parabéns de verdade. Eu estou muito feliz que a atitude com o Manu Rodrigo mostra que a minha classe ainda tem salvação. Ai, que beleza. Acreditem no amor, mulheres. Não duvidem. Chega mais aqui, minha amiga. Confia em mim. Uma salva de palmas para a nossa homenageada. Vem cá, minha amiga. Não estava combinado, né? Então eu vou te dar uma dica. Queria que você agradecesse as meninas que estão aqui. E olha para aquela câmera e imagina que são os olhos do seu amor. E agradece o presente. Obrigada, tio. Toma muito? Oi? Ele quando me chamou, ele falou assim, ela não vai falar no microfone. Ele falou que está a sua timidez. Eu falei, eu acho que vai. Ela falou, Nelson, ela não vai. Falei para você o que ela falava? Falei um beijo do seu amor. Passava de palmas para a nossa homenageada. Eu queria que você ficasse juntinho da galera lá. Bem juntinho. Meninas, eu queria que viesse pelo menos uma de vocês e desejar um feliz aniversário. Vem, vem, amiga. Como vocês chamam? Representa, amiga. Uma salva de palmas. Quero dizer que você é muito importante para a gente e para nossas sobrancelhas. Foi o Adel, né? Mas acredito que você é muito especial para mim, acho que você sabe disso. E você é uma grande amiga e eu quero levar você para toda a minha vida. Verdade. Valeu, bate palma aí, pessoal. Você vê que coisa, né, amiga? Eu nunca... Eu nunca vim fazer uma loucura de amor onde as sobrancelhas e as mulheres fossem tão bonitas. Você não é fraca, não. Você não é fraca, não. Eu queria todo mundo bem juntinho da nossa homenageada. Eu quero que ela realmente sinta-se abraçada por vocês. Todo mundo bem juntinho. Minha amiga, essa é pra você. Eu nunca fui além do alcance das mãos. Sou bem consciente, eu tenho espécie no chão. Sempre passo a passo. Não erro a direção. Do que eu tenho foi Deus que me deu. O milagre da vida, cada um ganha o seu. Sempre passo a passo. Não erro a direção. E aí, gente de bem, é buscado poder por aí se perder. Quando a missão é dos altos, até a gente sem voz se consegue sem ver. Foi assim que aprendi a viver. A Deus, não há distinção, cada ser tem o mesmo valor. Só Deus, é quem pode julgar com justiça quem é pecador. Oh, Deus, toma a fortaleza e tem a certeza que sou. O que é o Senhor, o que é o Senhor, o que é o Senhor. A Deus, não há distinção, a mentira em Deus. A Deus, não há distinção, a mentira em Deus. O que é o Senhor, o que é o Senhor, o que é o Senhor. O que é o Senhor, o que é o Senhor, o que é o Senhor. O que é o Senhor, o Senhor, o que é o Senhor, o que é o Senhor. E pra já se mandar! Então como é que é? É fique! É hora! É hora! Parabéns, minha amiga, por ser tão amada, merecedora dessa homenagem Por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família, amor, amizade Ô Joyce, eu vou até fazer uma coisa diferente aqui Você sabe que as pessoas quando entram no meu canal de vídeos no YouTube Que devem ter mais de 35 mil acessos O pessoal fica até meio famosinho Porque esse vídeo amanhã vai estar no YouTube e no Face Então eu vou dar uma moral aqui pro seu trampo Posso? Então, dá uma rezinha aí, meu amigo Ução Mostra lá, ó Cantinho da sobrancelha aqui no Arturo Alvin Eu recomendo, porque olha o olho das meninas aí pra você ver Olha o rosto das meninas Você já vai saber que o negócio é pão Obrigado de verdade, minha amiga E pra encerrar essa homenagem, meninas Um abraço de família da Joyce Valeu, 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 valeu Tchau, pessoal